Opa! Fala! Tudo tranquilo? Roma! Detonado Darksiders 3! Vamos começar aqui a nossa série do canal. Nesse primeiro vídeo aqui, nós vamos dar uma olhadinha nas mecânicas básicas, né? E claro, prosseguir pela introdução do jogo. Baralá! Baralá! Novo jogo tem 4 níveis de dificuldade, história, equilibrado, desafiador, apocalíptico. É como se fosse, né? Easy, normal, hard, very hard. Vou entrar no desafiador aqui, aí a gente fala do nível de dificuldade aí durante o gameplay. Adentrando ao jogo, tá aí a Fury. Eu passei a cutscene inicial, mas as cutscenes in-game aqui eu vou deixar rolar. Bom, mecânicas básicas aí. Começa já o tutorial, que são os looters de alma. Isso aqui é a moeda do jogo. Vou utilizar isso aqui pra fazer comércio com o Vulgu em uma NPC que a gente vai conhecer já já. Tem três tipos de almas. Tem essa azul aí. Tem a amarela, que vai alimentar aquela barra que tá lá em cima, embaixo da barra de vida, que é a barra verde. E tem a verde, que é justamente a de vida, que vai alimentar, vai encher o seu pote de vida. Tá logo aqui embaixo, do canto inferior esquerdo, né? Tem três tipos de almas, tá aí. Enchendo aquela barra amarela ali, ó, que ela vai ficar vermelha piscando, você tem acesso a novos golpes. Golpes de fúria. É tipo, como se fosse a magia do jogo. Golpes arcanos e tal. Bem legal. Tem várias armas no jogo, tá? Não é só o chicote aqui. Vamos catar essa bagulheta aqui. Fragmento pequeno de cura. Tem vários consumíveis também, a gente vai ver. Com relação ao nível de dificuldade, primeiramente. Esse jogo aqui, com certeza, é mais difícil do que os antecedores. Tipo, muito mais difícil do que o primeiro, por exemplo. Eu vi muito na internet o pessoal, até reclamando do nível de dificuldade, que é um pouco acima. E no modo apocalíptico, o bicho pega cabuloso lá. Os bichos dão bastante porrada. E dá até pra gente fazer o detonado nesse modo, mas vai demorar mais, vai ter mais morte. E a intenção aqui, o objetivo, é fazer a exploração completa da parada. Então o modo desafiador tem um nível bom de dificuldade. E a gente não vai demorar tanto pra finalizar, né? Boys Fight! A haven. A haven for what, Vermin? Humans, mistress. Adorable. Build a house of sticks during the end of the world. Where exactly do we go from here, Watcher? I, I know not but what the council commands, mistress. The quest for the seven begins here. Envy. Mine. Mine. Humans, havens, everything here. Mine. Move on, horsemen, or ye be mine too. I'm on a mission. Ha! Protecting humans. Humans think creation favors them. They are apes, crawling through dirt. Quite the grudge you're carrying. What they have, I will take. When they have nothing left, they will be my playthings until they break. You cannot stop me! Oh, I don't want to. Humanity is tragically overrated. I'm not here for them. I'm all yours. No! No! Daí o bicho pega quando a fury fala pra inveja aqui. Não, eu não vim aqui pra proteger, mas não. Eu vim aqui pra te dar uma porrada. Aqui o pó de vida que eu falei, né? Que se chama Descanse Inifili. As orbs verdes carregam esse pote aí. Esse golpe aqui a gente pulou pra dentro, ó. Segunda fase da luta. Da fase da luta é basta a gente fazer um Super Mario cabuloso aqui, uma sessão de plataforma. E dá um comba aéreo na inveja. Bem ali em cima ela tá carregando um Mega Poderzão. Se errar a plataforma, ela vai... Ela carrega o poder. Oh, que pena. Eu errei aqui na hora de fazer o Jump. Vamos comer um pote. Desesquiva perfeita. Vamos falar desse negócio do... Do sistema de combate já já. Ué, pulei pra dentro, hein? Tá roubando, tá roubando. Tá aí, escreveu perfeita. Terceira fase é justamente a plataforma, só que um pouquinho mais alta. Rebente! Deve ter um ataque de fúria ali. Vamos, 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 vamos soltar, ó. É o que eu falei da barra. Olha lá. Próximo. Vem e pegá-la. Ah! Essa é a minha! Oh, mistress, não para ser um pai, mas você não deveria se encaixar, Envy? Eu fiz. Envy, você não deveria se encaixar, Envy, você não deveria se encaixar, Envy. Envy, você deveria se encaixar, Envy, você deveria se encaixar, Envy. Sua voz, watch out. Principalmente o sistema de... É rápido, né? Combate rápido. Acho que o mais importante para falar aqui no Detonado, no primeiro capítulo, é o sistema de trava de mira. Seria o mais importante. Vai rolar uma troca de idéia aqui. Relocating the other deadly sins will prove a challenge. Finding Envy was easy enough. That was a gift. One I would not count on receiving twice. Envy was also, by far, the weakest of the deadly sins. Anything else to add? Only what I assume you already know. The armies of both Heaven and Hell have cordoned off the world of man into various areas of influence. Look around us. The upheaval we have seen is the very personification of the struggle between order and chaos. You have set for yourself an unenviable task, given these environs. That's what makes it fun. The other sins are hiding across this shattered world. They strike at angels and demons alike in their own selfish bids for power. Their hubris will lead me right to them. Perhaps, but you will need assistance. Whatever I need, I will take, Watcher. I will take, Watcher. And then, they will launch all of this. The enemy will destroy all of this. The enemy will destroy all of these. The enemy will destroy all of these. The enemy will destroy all of this. That's why they are out of control. I will remind you that the enemy will destroy all of these. You can do it. Quando a gente tem um inimigo na tela Eu não uso o sistema de trava Como tem mais de um inimigo Porque ele trava mesmo Corto só Então se... Ó, tá vendo? Ele trava mesmo Eu fiquei de costas pro monstro aqui Enquanto eu tava mirando no outro Como se eu fosse fazer alguma recomendação e tal Se você tiver com alguma dificuldade Talvez deixando a câmera liberada Fica mais fácil Tá vendo? Bom, pelo menos pra mim é bem mais fácil Se você tá usando o sistema de trava e tá Matando com facilidade Excelente! Né? Excelente E o combate é bem... Bem rápido, padrão Você tem as esquivas perfeitas Cara, a janela de... De esquiva Pra poder você ativar o contra-golfe, né? O contra-ataque É bem baixa, cara Eu não sei se eles vão... Lançar um patch Alterando isso Deixando... É... Depois a gente pega aquilo ali, ó Deixando a janela de esquiva um pouquinho maior Mas ela é bem curta mesmo Pra você aplicar a esquiva perfeita Eu vi várias reclamações na internet sobre isso Sobre essa esquiva Ó, múltiplos inimigos Com a câmera Livre Eu acho bem mais fácil O jogo também indica, né? Aparece um indicador ali É... Quando tem algum inimigo se aproximando Vamos subir aqui Pegar o que tem lá em cima Aqui Balda é massa E... Ahn... Qual ação a gráfico, cara? Eu tenho muito o que falar sobre os gráficos, né? Você vai jogar aí Ué, cadê os bichos? Não veio Ahn... Eu acho bonito Eu não me incomodo com esse estilo de gráfico Ahn... Mas muita gente se incomoda, né? Prefere uma parada um pouquinho mais... Realista É... No caso, um gráfico um pouquinho mais realista Mas enfim Eu não me incomodo muito, não O que esse jogo aqui tem É problema de performance Eu tô fazendo aqui no Playstation 4 Clássico Fetizão, né? O antigo Ele não é Pro E tem problemas de performance De queda de framerate Acredito que na versão do PC Seja a A melhor versão Sem muitos problemas de performance Aqui Aqui no começo A gente não vai ter muito o que fazer não Até poder pegar o A segunda arma Que a gente já libera um poder a mais de fogo Aí a gente vai abrir um pouquinho mais Pra poder explorar Tem um rapaz lá no fundo Que ele é rango Vamos usar esse combo aqui Ó, esse combo aqui é bem legal Ah, morreu A gente pode usar o ataque de fúria também, né? A esquiva perfeita Excelente Quando você dá a esquiva perfeita O golpe que ela Que ela dispara ali É tipo um golpe arcano O nome é contra-ataque arcano Apareceu aí na tela, né? E é governado por um atributo A gente tem um sistema de level A Bem simples aqui Vou mostrar também Esse combo aqui eu acho bem legal, ó Ela sobe Dá a menor chance pro inimigo Ó o rapaz ali do ranged Chatão Vai ter um rapaz ali mais fortinho Múltiplos inimigos tem que tomar cuidado Tava prestando atenção mais no rapaz ali Do ranged Por causa da Dessa faca que ele joga aí, ó Que é uma chatice Conjunto medilute é consumível, né? Então, com relação a inimigos e tal Você não precisa despachar todos os inimigos De imediato, sacou? Isso, por exemplo, é um inimigo um pouquinho mais complicado Sinceramente Eu vou falar do mapa do jogo Aí vocês vão entender o porquê A janela de esquiva É bem baixa Se você errar, errou Vou jogar o ataque de fúria aqui Bom, vacilei, né? Ó, acabou meu pote Alteri ali pro fragmento de vida Se eu precisar A gente usa Caiu Excelente O mapa do jogo, cara, é... Ele funciona tipo... Tá aí, aprimoramento fortificante É um aprimoramento Que a gente vai ver agora também É importante matar esse bicho aqui agora Vou pegar esse aprimoramento Isso aqui a gente tem acesso depois Quando a gente pegar o poder de fogo O mapa, ele funciona como... Tipo o Metroidvania mesmo Né? Você Vai prosseguindo Vai pegando os poderes E vai voltando Pra poder habilitar as áreas que Anteriormente você não tinha Acesso É bem padrão Bem padrão mesmo Aqui a gente não vai conseguir pegar ainda Né? Eu gosto bastante desse estilo de mapa Acho muito interessante Porque a gente não fica Muito na linha reta, né? A gente tá sempre Voltando e tal Pra poder destravar Passagens secretas E tudo mais Esse tipo de coisa Aqui, tamo chegando já no Volgrim Que é o NPC A gente fala sobre as mecânicas De level up e tal Aqui já sofre um pouquinho Um frame rate no jogo Dá pra perceber É uma pena É uma pena Aqui Versão do PC Que com certeza Você não vai ter problemas, né? Fragmento de força É um outro consumível Depois de dar uma olhadinha Nos consumíveis São bem, bem Úteis, viu? Nesses consumíveis aí Principalmente um que aumenta a defesa Nossa Demais Não tem mais nada por aqui, não Vamos direção Que o Vulgrim Tá logo ali embaixo Esse combo aí Do chicote inicial É É bem legal Joga o bicho pra cima, né? Olha lá Meu pote carregou mais um ali E eu tô com a barra de furia cheia de novo Vou poder usar um outro golpe se eu quiser Não é? Não estamos fazendo um forte, Ruggles? Diz o demônio que anuncia seu ambus Ah, não foi minha intenção De fazer uma batalha, Horseman Bem, é uma coisa tão apaixonada, não é? Não testem minha paciência Muito bem Diz o demônio que eu Eu vi Vejo a trilha de cor Que você deixe Em seu corpo O que eu precisaria de você? Isso depende O que as suas necessidades? Informação O Siete Deade de Sins Os riscos no vento dizem que os caras famosos são só pães em um jogo maior, vítimas de um grande setor. O que você sabe? Eu sei que o primeiro é livre. Põe-me se você tem pessoas para comprar, e talvez você considera minha roupa válida. Vamos localizar ele aqui. Aparecendo pelo caminho. Curiosidade para quem não conhece, esse NPC é desde o primeiro jogo. E ele tem sempre basicamente a mesma função que é fazer o comércio. Então o que temos aqui? Fortalecer armas é o level up. A gente tem aqui a lojinha dele com vários fragmentos. Cara, esses dois fragmentos aqui são muito bons. Você diminui o dano que você recebe e aumenta o poder ofensivo. Bem legal. E alimenta a forma do caos, que eu vou falar da forma do caos. Que fica do lado ali. Fragmento de... Cara, tudo é útil aqui na verdade, né? Mas tudo é útil. Tem mais aqui. Fragmento de espinhos que reflete dano. Frenesia aumenta a velocidade de ataque. Em mortalidade, você não morre, né? Quando você recebe um golpe fatal, você continua vivo e restaura um pouco da vida. Loucura, loucura. Tem que consumir, né? Você consome. Esses aqui são os aprimoramentos, tá? Isso aqui é legal de comprar. Leviathan estável ali, ó. Ira estável. E cristal de rejuvenescimento. É legal, você equipa isso aí. Nas armas. Vou mostrar mais pra frente, né? O que mais? O buraco da serpente aqui é o sistema de fast travel, né? Do jogo. Tá ali. Por enquanto tem só esses dois, ó. Dá pra gente voltar ali e fazer as coisas. Vamos fazer o level up. E mesmo que... Manda ele segurar a alma zero pra gente se morrer no caminho ali. Ahn... Não correr o risco de perder. Vida, cara. Vida é muito importante. Tá aqui o sistema de level up. Bem básico. São três atributos. Saúde. Aumenta a vida. Força. Aumenta o dano. Físico. E o arcano, que é o que aumenta o dano daquela... Esquiva, né? Esquiva perfeita. Também o dano dos ataques de fúria, que são tipo as magias. E da forma do caos. Vida, cara. Se você tiver com problema nesse jogo aqui, bote vida. Pra tomar... Pra ficar com... Com uma quantidade maior. E... Consequentemente aumentar a sua sobrevivência, né? Você tem mais vida pra... Pra torrar antes de morrer. Ah, mas a gente só tem uma por enquanto. Aqui é o inventário. Ó, os cristais a gente pode até destruir. Vamos destruir. E... Vamos lá, Volgrim. O que você perguntaria? Isso... Seria um bom pra vocês. Aí, eu vou subir até pro nível 4 aqui. Aí. Então, no começo, vida. Não tem dúvida nenhuma. Vou colocar um pontinho aqui em... Em força. Aqui são as relíquias. A gente vai... É... Adquirindo isso aqui com o tempo. Ou então, completando certas tarefas e tal. Por exemplo, é... Salvar os humanos te dá uma relíquia de mais... XP. É, mais XP, acredito. Tá ali. Ahn... O que mais tem pra falar nessa tela? Isso aí. É bem, 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 bem... Padrão. Bem básico mesmo, né? As coisas... Não é muito complexo assim, não, não. É isso aí, meu irmão. Vou matar ali na frente, até o próximo checkpoint do Volgrim. Vem por trás e na crocodilagem. Tem mais um, não? Tem ela lá. Ele tá vindo lá. Ó, quando tem um inimigo... Eu uso o sistema de lock. Não nesse inimigo. Tem um inimigo mais forte, sacou? Pra poder ficar... Bem ligado no que o inimigo tá fazendo. Os golpes. Pra poder esquivar. Aqui. Ahn... Quando você muda o checkpoint os inimigos nascem novamente. Então, é... Isso é muito útil pra você fazer level up se você tiver com dificuldade. Juntar a experiência pra poder... Ahn... Subir de nível, né? Ixi... Era eu, Fury. Vambora. Ali, ó... É um outro exemplo de... De parede. Aquela teia de aranha ali, tipo uma teia de aranha. Que a gente tem acesso depois de pegar o poder de fogo. Então, tem bastante exploração no jogo ali. Os mapas, né? E a moral é você explorar. Pegar as coisas. Subir de nível. Pra poder prosseguir de uma forma mais lisa. Se você for direto, talvez aí... Com... Nível de dificuldade um pouco mais alto. Vai dar uma sofridinha. Ou não, né? Ou você é mestre da esquiva... E tem a manha. Aí vai de... Vai de cada jogador, né? Eu vou falando da maneira mais geral aqui. Aí. Um outro exemplo de área que a gente só acessa depois, ó. Tipo um tornadinho aí. Tem vários aqui, cara. Vários mesmo. Então, no detonado eu vou priorizar essa exploração aí. Pra poder ir pegando os itens. Fazendo upgrade. E ficar o mais forte possível antes de enfrentar... É... Chefs, né? Uma coisa que eu vou destacar aqui, cara. É que eu achei muito foda a representação... Dos pecados aqui nesse jogo. Bem legal mesmo, né? Foi bem caprichado. Foi bem interessante mesmo. Opa! Ó o hand. O hand nem enche o saco, velho. A ver que ele não tira muito dano. Aí. Mais uma área que a gente acessa só depois, ó. Cara, tem ó... A cacetada, né? É... Chicotada no crânio deles aí, filme. É ali. Ahn... Um detalhe, cara. Que eu falei ainda... O sistema de checkpoint, né? Como eu falei antes ali. Você não precisa, assim... Obrigatoriamente matar geral. Essa parte que eu fiz aqui. Essa sessão que eu acabei de fazer. Que eu acabei de pegar esses itens aqui e tal. Você poderia ter ignorado elas. Feito o checkpoint ali em cima. Por exemplo. É... Tem o checkpoint do Vulgrim aqui. Porque imagina, você morrer bem aqui... Na... Da cara do Gol ali, né, velho. Você morre ter que fazer toda aquela sessão de novo ali. Não, passa... Passa direto. Faz o checkpoint aqui, de boa. Aí volta lá e pega. Acredito eu que se você morrer nessa sessão... É... Você volta pra esse Vulgrim aqui. Não pro Vulgrim anterior. Teria que testar aqui, mas eu não vou morrer também, né? Mas acredito que aconteça isso. Se aconteceu com você aí, coloca aí nos comentários. Ok, vamos... Vamos destruir os Luchers todos. Destrói tudo. Aqui no começo... Quanto mais rápido a gente subir de nível, maior. Destrói tudo. Vamos economizar não. O que você perguntaria? Isso... Será divertido para nós. E guarda o resto, para não perder. Como você deseja. Não ia dar. Bom, vou fechar o vídeo por aqui. É... Não, na verdade não. Vamos ver a cutscene e vamos falar dos aprimoramentos de arma, né? É... Dos talismãs ali e tal. Vamos lá. Vamos lá. é, o que você pode me chamar? Dizem-me Ulthain Blackhammer. Então você não vai me te zoar aqui hoje? A maker? Não? Não, é? Quando há algo pra fazer. Hoje, minhas ambas são apenas pedidos para o instrumento de morte. Isso não é a sua guerra. Não. Não é a sua culpa. Não, não, não. Como seu conselho, eu me importo de balance, Horstmann. Humanos, frail as elas são, parte do balance. Devemos que você esteja aqui para ajudar a proteger eles? Ah, pergunta ruim. Uma equipe de um dos semelhantes, com o maior talento era inventando novos novos, para dividir e destruir um outro. Eles poderiam morrer sempre, ou morrer amanhã, e eu não diria de qualquer forma. Então, o que é o seu negócio aqui? O que eles chamam você? Jones. Jones. Question me again, com sua última breath. Olha, olha o que aconteceu aqui. Você realmente acha que algo me scaresa agora? Easy, lad. Isso não é nada para trífos. O que eu tenho para perder? Esse conflito de conflito faz vocês todos parecer tão estúpidos. Angel, demon, horseman, evenmaker. O que você ainda está lutando, hein? Conta-me. Eu gosto disso. Você pode continuar respirando, Jones. Horseman, por favor. Para ter você ao nosso lado, vai virar a tide de forma que não podemos medir. Humanidade pode estar a chance. Enquanto minha missão envolve balance, não requer eles. Eu estou aqui para root out os seven deadly sins e retornar eles ao Council. No menos, no mais. O que se eu pudesse ajudar você? Não, por que a chaine você pode usar alguma coisa? Eu confio isso. Eu farei bastante bem sem nenhuma ajuda. Claro. Claro, claro. Mas caso você esqueça o nome, eu sou um maker que especializa em instrumentos de destruição, caos e a deliverance de dor. Então, por isso, que nós, pequenos Ulthane, poderá melhorar seu arsenal se sua coragem me daria a chance. Em vez de... Humanidade não vai viver sem ajuda. Se você virá-se em um mundo para o seu caminho, por favor, diretá-se aqui. Háven é o único lugar que eles possam ser suficientemente protegidos. Direita-se? Como esperá-se os apes a cruzar uma batalha e encontrar você? Não, eu não. Eles precisam de isso. A bridge. Só os humanos podem usar. Um touch, eles são sentados para Háven. Eu aceito seu oferecimento, Maka. Mas eu não acredito que sua coleção será mais útil. Ah. Nós temos um não-deal, então. Como um show de boa fé, um salão. Um salão. Um salão. Onde? Um salão. Um salão. Um salão. Um salão. dentro da cidade. E, por favor, horseman. Sim, sim. Eu vou cumprir os pequenos de seu caminho, sem importância como seja. Nós vamos ver. E lembrem-se, Fury. As portas de Háven estão abertas para quem quiser. Inclusive, tem uma recompensa, que ele dá, que é o aumento de 10% de XP, que você ganha. Bem legal. Bom, ele vai fazer o aprimoramento de armas, e para isso, a gente precisa de, dos materiais, para poder subir de level as armas. Vamos só pegar o que tem aqui. Acho que tem uma coisinha aqui. O que é esse, Fury? Fury está... Aí. Aqui. Isso aqui a gente, né, acessa depois, ó. Tem uma teia de aranha. Aqui. Vamos lá abrir o menu de aprimoramento do Epalito. E a gente já pode até colocar, cara. Eu esqueci de colocar lá na hora, ó. Aqui na arma, você tem que aprimorar o equipamento, você pode encaixar. Ó. Tá aí. 3% de dano físico, e arcando com essa arma, mais 5% de saúde. Aí, se você ver aqui, ó. Vou tirar. A gente tem 260 de vida ali, né? Vamos curar. 260. Vamos colocar. 273. Aumentou a vida ali. Tá aí. Ativou o aprimoramento. E a gente pode dar um upgrade nisso aí. Melhorar esse aprimoramento aí. Ok. Vamos falar com ele. Melhorar o aprimoramento. Tá aí. Pode deixar. Tem dois caminhos a seguir aqui. Ó lá. Tá ali os materiais que... são necessários. No caso, artefato demoníaco. que é um caminho. Onde você aumenta o dano físico e arcando com a arma. Ou o caminho angelical lá em cima. Onde você aumenta a sua saúde máxima. Ó lá. Dano. Saúde. Até chegar aqui no final. Onde você tem... o total ali, né? Papo, papo, papo. Tem outros aprimoramentos. Inclusive no Volglin. Você compra alguns, né? Você pode também aprimorar as armas. Ó. Pra mais um. Mais dois. Mais três. Mais quatro. Mais cinco. Usando... Os ingredientes aparecem ali no caso. Pra ir pra mais um. Elasca de adamantina. Bom ter outros ingredientes diferentes. Pra gente poder aí. É. O pano. E outras armas diferentes também. Lá. Bom. Isso aí. Basicão. 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 Já até equipado aqui o meu. Aprimoramento, né? Lá. Vou juntar pra comprar o que tem no Volglin. Que é bom também. O vídeo fica por aqui. Ah. Opinão rápida, cara. Pra mim. Jogão. Jogão mesmo. É. Gostei bastante. Gostando bastante. Jogando direto. Até parei um pouquinho de jogar o Monster Hunter. Que é o que eu jogo mais atualmente. Pra poder dar atenção a esse aqui. Muito bom mesmo. Deixa seu comentário e a gente se fala na próxima. Um abração. Falou. Tchau. 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 Tchau.